Bom, essa aqui é a cafeteria típica, pessoal local. E como sempre nós, apreciando a gastronomia local, aqui, esse aqui é uma espécie de churros, né? Mas com um paladar característico aqui da região. Um café muito saboroso, não é coado. Você vê que tem um pouco de pó de café. Nossa, delicioso. Vale a pena provar. Feito pelos locais aqui, estamos no mercado. E o que eu acabo de comer é isso aqui, ó. Ele frita aqui, amassa, feita com ovo. Muito interessante no fogão típico também. Aqui tem um cafezinho. Olá. Como você está? Legal, obrigado. Como você é? Do Brasil? Brasil, bom futebol. Bom futebol, sim, claro. Obrigado. E aí, uma experiência incrível nessa cafeteria aqui que eu não sei pronunciar o nome. Mas vamos agora tomar o nosso café. Hum, maravilhoso. Hum, maravilhoso. 51 milho.